olá meus queridos beleza que é o tema com mais um vídeo vamos começar aqui no jogo jogatina mano novo módulo aqui do pvu do planta versus android vamos que vamos em galera eles falou que é pausar o servidor pra gente poder fazer essas atualizações pelo que eu tô vendo aqui não pausaram nada as minhas plantas não estão regadas né igual foi foi falado né pelo menos aqui pode ver que tá tudo seco e certa forma isso aqui eu me desagradou né porque não está cumprindo o que ele falou né com certeza minha produção vai toda vai cair e não foi isso que eles combinaram é uma isso aí que deixa um pouco a gente satiado que acaba mexendo na coisa e não coloca da forma que eles falam e eles falou que se bater essas recompensas que a ia regar as plantas tudo não foi isso e pois era que a pouco nós volta aqui mano vamos continuar fazendo o bagulho aqui e vamos mudar o reveste aqui né pegar essas duas plantas já plantar as novas para começar essa essa vida de plantador em mano ó só subindo o bagulho mano vamos remover agora né plantar nossas novas plantas demorando né pronto aí não tem todos os pontos plantar só que a gente tem que comprar tá eu tenho seis aqui mano eu tô querendo fazer um bagulho de louco aqui agora nesse vídeo mano vamos comprar seis box aqui em sementes na pior das hipóteses na pior das hipóteses se vir um vasinho já me ajuda então vamos lá em vida de louco aqui mano vamos lá ó primeira box em vamos lá mano mas que é melhor será que eu comprar seis juntas eu compro uma por uma vou comprar uma por uma né ó primeirão né e mandei o erro de rede ali mano desgrama mais uma mama mano aí sim mano vamos de novo mano de novo boa também mano dois pote e eu economizei pra caralho hein e aí o erro de rede e aí e aí hoje eu tô hoje eu tô com sorte mano hoje eu tô com sorte nossa mano hoje tá bom demais mano vamos pro próximo nossa senhora hoje eu tô só não veio a semente ainda mas só veio coisa boa até agora ó mano fechei meu dia hoje cara fechei meu dia cara não perdi nada nada caraca mano hoje só veio coisa top aqui nesse negócio hein que beleza hein aposta que vocês curtiu aí também hein vamos lá agora mano vamos lá pro bagulho vamos primeiro plantar as plantas aqui né que a gente conseguiu planta mano consegui duas plantas né duas mama mano do céu hoje foi bom demais cara mano eu tô com três mama aqui já mano que que é isso velho melhor coisa que tem é abrir essas caixas aí brother a gente acha que vai dar vai dar merda só abrindo sair no espantalho tem hora mas você tem que acumular mano percebi isso agora viu quanto mais você acumula ali pra você abrir você tem mais sorte tá o que que é isso que maleta esse bicho ali que eu não sei que desgrama é que aquilo ali mano a luva atá deve ser isso aqui errei já mano será que deve ser isso aqui né frango isso aqui isso aqui nossa mano caralho mano que tanto de coisa boa que veio hoje hein vamos plantar outra né mano vamos plantar outra né mano nossa tô falando um monte de mano né velho mano 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 tá doido pessoal vai me xingar daqui a pouco nos comentários cara mas foi muito bom hoje hein vamos que vamos hein vamos que vamos ó meu amigo agora sim mano agora vamos fazer o seguinte pessoal é todo mundo sabe que agora mudou o modo do PVU né acabou aquela parte de que tinha de regadinha de regar o terreno dos outros é e acabou essa parte aí mano então agora mudou o novo módulo agora é regar a ave mãe né todo mundo sabe e você tem que colocar uma água lá e a partir do momento que você bate essas metas você ganha uns brinde lá bem na hora tá então essa semana aí o pessoal tá se esforçando pra ganhar esses brinde cara eu pessoalmente eu coloquei uma meta pra mim de 100 água por dia tá 100 águas por dia eu vou colocar nessa planta porque eu quero que pega mano eu já peguei esses dois drops aqui já tá pra quem não pegou eu peguei ontem à noite tá aí eu como ia fazer o vídeo eu vou deixar o resto eu pego amanhã de manhã olha quanto que já deu de água mano cara isso aqui não existe não velho 36 milhão bicho a meta era 15 mano duplo e triplo dobro dessa porra mano muito foda cara eu achei muito top o pessoal tá se esforçando pra caramba aí eu achei nota 10 depois o povo tomara que o povo não sacanei nós né realmente essas metas aí que aí vai ser sacanagem bom então vamos lá vamos já pegar nossas recompensas aqui né olha lá duas sunflowers olha lá duas sunflowers desgrama hein vamos pra outra olha lá mais duas sunflowers e a sunbox nós vamos abrir a sunbox vai que vem o trimbão também vai boa também mano boa também mas é uma planta 4 sunflowers 4 sunflowers mano olha mano carai mano eu tô falando mano hoje igual doido velho que tanto de mano hoje mas tá muito mano 33 bicho já mano que que é isso cara será que eu já tenho que molhar de novo será? humm acho que não né não resetou ainda só 9 horas que reseta né humm acho que é né galera agora eu tenho que esperar agora fazer o trocar o dia né pra eu poder molhar de novo porque agora as recompensas já estão fechadas e pra quem não sabe é só clicar aqui em give water né aqui o mínimo é 20 tá o mínimo pra você colocar é 20 mas eu aconselho colocar 100 galera pra todo mundo pegar esses drop aí que vale a pena muito a pena tá muito mesmo vocês já viram aqui o tanto de coisa que ganha então não seja pão duro aí nessa água não coloca 100 água aí no mínimo hein ajuda aí que quanto mais você ajuda mais você vai ganhar essa semana cara essa semana é a semana de você abrir a mão nessa água aí e sem água não vai apertar ninguém porque esses LE você ganha mais de 100 LE só nessa parte aí de abrir dessas premiação aqui dá pra você comprar água tranquilo mano então é isso aí galera vamos voltar aqui né dá uma olhada no que que eu já tenho aqui ó 33 mano plantinha já ó 33 cara daqui a pouco eu tô lá com essa edft na mão aí no meio do povo hein a gente pegou três mamas mano não pegou duas mamas né eu já tinha uma já cara mas foi muito bom hoje o drop hein muito bom mesmo eu vou tá sempre fazendo isso mano vou tá abrindo as caixas se bobear eu espero pra hora da live o pessoal abrir comigo aí vamos ver como é que vai ser eu vou ter uma produção pra sair aqui também daqui uns dias né eu tenho que esperar né tem que ter essa aqui pra sair as outras é tudo tem essas duas aqui que não tá tão longe né essa aqui também não tá tão longe assim não qualquer coisa não usava essas três em live vai ser da hora hein então galera pra quem não conhece o módulo então tá aqui a word tree né árvore mãe aqui tá lá os livros das recompensas tá e pra coladicionar água nela é muito fácil você vai clicar em give water e marcar a quantidade que você quer colocar tá aqui tá com o máximo 227 mas eu acho que é 327 o máximo porque eu já coloquei 100 tá mas não precisa colocar o máximo não galera coloca aí uma 100 água que você já vai ajudar pra caramba todo mundo aí é isso aí galera o vídeo foi bem rápido mesmo só queria mostrar pra vocês esse novo modo aqui do planta versus andert tem muita gente que tem dúvida como é que faz como é que entra no jogo e outra coisa que eu vou responder muita gente pergunta assim ah vale a pena entrar com 5 PVU galera nessa data de hoje você já vai entrar perdendo o dia né vai entrar perdendo esse dia já então você já tem que lembrar desse detalhe você vai perder um dia de farm aí muito bom a não ser que você tá vendo esse vídeo e já consegue entrar exatamente talvez você consegue recuperar a recompensa mas ainda vale a pena muita pena que é muito drop essa semana vai bombar então se você realmente quer entrar no jogo tem paciência pra esperar esse tempo aí pra poder pegar o dinheiro de volta e acredita no projeto planta versus andert mano cai dentro que o projeto tá grande tá grande eu tô gostando muito não tem nada a reclamar e vamos que vamos nessa jornada aí mano vamos que vamos que vem o PVP pra nós jogar também hahaha e muito obrigado a todos que assistiu esse vídeo aí se puder compartilha o vídeo deixa um like pra ajudar e qualquer coisa que precisar de mim mano vai lá no discord lá e chama a gente lá ou então me manda um comentário aí lembra de marcar o sininho galera pra ver meus vídeos aí direto aí participar da minha live às 9 horas da noite que tá só bombando viu cara bombando bastante joguinhos aí que a gente tá envolvido aí vamos que vamos então tem mais tchau 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 tchau